emissoras do rádio. Vídeos, Tio Sam. Magno, um dos melhores cantores do Brasil, das vozes mais bonitas do território nacional, canta aqui e agora. Vai, Índio, som! Vídeos, Tio Sam. Vídeos, Tio Sam. Diz-se que era minha e que eu era o seu homem. Disse o que bem quis e desligou o telefone. E agora eu fico assim sem saber de você, onde anda e com quem. Ligo o seu telefone, não atende ninguém, solidão que começa a tomar conta de mim. E agora eu fico aqui esperando você sem saber se ainda vem. Nada mais me interessa, eu não quero ninguém. Só você nos meus braços pra me fazer feliz. Não faz assim comigo, não mereço o castigo de ficar sem você. Meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver. Não faz assim comigo, não mereço o castigo de ficar sem você. meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver. Sucesso! Maravilhas! Disse que me amava e mesmo assim Disse que me amava e depois mentiu pra mim Mentiu pra mim Disse que era minha e que eu era o seu homem E agora eu fico assim, sem saber de você onde anda e com quem Ligo o seu telefone, não atende ninguém Solidão que começa a tomar conta de mim E agora eu fico aqui, esperando você sem saber se ainda vem Nada mais me interessa, eu não quero ninguém Só você nos meus braços, pra me fazer feliz Não faz assim comigo, não merece o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver Não faz assim comigo, não merece o castigo de ficar sem você Meu coração tá sozinho, viver sem seu carinho é viver por viver Essa voz linda